E aí, decumai! E aí 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 Amém Você 혹시 Ledô, jonhath겯? Estamos olhando para você добro deедinhos ames perguntem como vocês podem mostrar Apenas escOG ㅋㅋㅋㅋ Vamos metros pra cá e eu 위해서 ленos aqui O que está indo? Kindo grande un 0.5 milhas é dãnca do que é que é que o pervê é isso não é bode-bode-caterra que a muster com a vida com a cara 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 A gente vai dar um cara para você. É tudo certo? Aqui está o coto. Vamos ver. Aqui não é. Eles falam em japonês. Não é o inglês. Não é o inglês. Não é o inglês. Agora é mais um dia. Aqui? Aqui, aqui. 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 Foi um... Jangala, jangala, jangala. Jangala, mangalo. Aqui está o ovo. Aqui está o ovo. Olha a sua ação. A sua ação, ele está pegando. O que é que está, o que é? Oh! Vamos ver com o que é? Não é a nossa ai. Nós temos a nossa casa. Então nós temos a casa. Nós temos aqui. Nós temos a casa. Então nós temos aqui. Então nós temos aqui. Nós temos aqui. É muito gostoso. que é mais é que é ai estes que não há roupa que a minha vida o alvo vai aqui e é alvo ou o vídeo para lá ver o vídeo por conta não é isso vídeo por exemplo de é isso aí é isso aí é isso aí agora eu vou dizer eu vou dizer aqui dentro daqui a pan em jantos não há não há não há não há não há O que é assim? A CIDA de Fábio Há aqui no arrependimento Bala Bala é muito bom E A CIDA E E A CIDA E . . . . . . é eu não eu 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 É isso aí? É isso aí. Isso é isso aí. Não, não. Estou bem, não. Vou pó, vou, vou. Vou pôr, vou pôr. Vou pôr, vou pôr, vou pôr. Vou pôr, vou pôr. para mais mais ou menos Nama mítida de ishar Jardim O que é isso? Oh, é real. Bom Kisop Rápido Não quer que isso? É isso aí 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 É aqui O que ele vai atrás? Oh, não é só? Gostei, ministro... Vou pegar o Grilho e o Grilho. Tanto, souça, peça, e isso, Primeiro, a gente se compra uma combinação de rafas, levar uma carne antes. Algum Grabamos um salto a 40 minutos. Mistura, mistura e feita, é um salto a 40 minutos. Eu vou mostrar para você, que eu 12 minutos? Você pode me contar menos de rafas, porque é um salto a 20 minutos. Vamos fazer o domingo. Eu vou fazer todos os vídeos sobre todos os vídeos, mas não há um mandírus. Olha aí. é o 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